E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o King E bom gente, hoje eu tô fazendo uma acusação assim, tipo mais um vídeo aplicativo pra vocês Sobre que o dono do Pig, o Minitun, ele pode estar mentindo pra gente Esse vídeo aqui tem 50% de chance de ser verdade, verdadeiro mesmo E 50% de chance de ser mentira Então vem da interpretação de cada um Mas mano, eu vi muita gente falando sobre esse assunto e tudo, e eu mesmo acho que tá certo Então depende da interpretação de cada um, pode ser que você acha que tá errado Que ele falou só verdades e tudo Mas eu vou estar explicando tudo nesse vídeo pra vocês, então bora Mas bom galera, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês Se for no canal, se inscreve e ative o sininho que é muito importante E comenta aí embaixo que eu tá dando um coraçãozinho, e não se esqueça de deixar o like, beleza? Bom, como você sabe, lançou o capítulo novo de Pig e ele tem 3 sinais O final bom, ruim e verdadeiro O final bom, ele tá com 1 milhão e 500 mil pessoas que conseguiram ele, a Badge em si E o final verdadeiro, o final ruim é a mesma coisa, 1 milhão e 500 mil aproximadamente, beleza? E aí que tá, o final verdadeiro só hoje que conseguiram, duas pessoas conseguiram E dessas duas, uma é o Minitum e o outro é o Ikias, não sei pronunciar esse nome Mas ele é administrador do Pig E aí eu quero falar um negócio pra vocês muito doido Quando o Minitum, ele tava testando o jogo e tudo, antes de lançar Ele, no dia, ele tinha conseguido a Badge do final bom e final ruim Daí, beleza, tudo bem? Ele não conseguiu o verdadeiro Mas ele mesmo falou que era muito difícil conseguir tudo E que, nossa, mano, ele não conseguia fazer a Badge, ou seja Você não ia tropeçar, ia ganhar o negócio lá, a Badge do final verdadeiro Não ia conseguir o final verdadeiro Isso aqui foi uma sequência de coisa E até agora, nada, mano, ele não tinha pegado nada Não tinha conseguido a Badge, ninguém do verdadeiro Até que hoje ele conseguiu o final verdadeiro E o Ikias, que é o administrador, também conseguiu Mas aí eu tenho uma evidência muito doida Bom, ele lançou no Twitter lá que... Pra desculpar lá, fazer uma desculpa aí Que ele não tinha conseguido a Badge verdadeira Ele falou que ele podia ter feito no Roblox Studio O que é... digamos que é a verdade, assim Não se é o que ele tinha falado no negócio, velho No dia que ele lançou a Fix, que aí vai estar aparecendo o comentário aí na tela Ele falou que ia lançar uma atualização E que ia dar shutdown em todos os servidores Pra fixar alguma coisa, fazer um... É... arrumar um defeito e tudo Só que nesse mesmo dia, que é hoje Acho que vocês estão vendo no dia seguinte Ele conseguiu a Badge do final verdadeiro Assim como o administrador também conseguiu E aí, mano, você acha... não acha meio estranho No dia que ele lançou essa atualização Que ele deu até a shutdown, velho, que não precisava Mas ele deu a shutdown, ou seja, todo mundo caiu dos servidores Que daí, nesse mesmo dia, ele conseguiu Ele e o administrador conseguiram o final verdadeiro Você não acha meio estranho isso aí? Bom, aí vai gente ter a interpretação de cada um 1 milhão e 500 mil pessoas conseguiram o final verdadeiro É... bom e ruim E só os administradores conseguiram o verdadeiro E no mesmo dia que lançou uma atualização Que deu a chatear em tudo Isso depende da interpretação de cada um Eu acho que sim, pode ser verdade sim Mas eu só tô aqui pra dividir essa opinião com vocês aí Só soltei no ar mesmo Quero se comentar embaixo o que vocês já acham sobre isso Lembra que eu não tenho nada contra quem acha Ou tem outra opinião e tudo Isso aqui é só minha opinião, beleza? Eu queria se comentar com vocês Que é uma teoria muito doida mesmo Ela aí que faz muito sentido mesmo Porque o dono mesmo, ele... Mano, ele lançou o último capítulo de Pig Que é o final praticamente Ele não queria que o hype acabasse Ou seja, ele deixou esse tempo que a gente... Tentando resolver... resolver esse final verdadeiro Pra daí meio que... Ele não perdeu o hype do Pig, assim, vamos dizer Porque, mano, isso aí é a estratégia de marketing em si Ele lançou hoje pra daí... Agora a galera vai conseguir fazer o final verdadeiro Bom, galera, agora vou comentar uma teoria muito doida com vocês Você sabe que lá no mapa do capítulo 12 Ele tem... Quando você faz a explosão Ele aparece em 4 mapas O carnaval A escola O metrô E a floresta Bom, eu fui lá no metrô, beleza? E eu saí junto com esse negócio E essa arma aí na tela E quando você sai junto com ele Ele aparece uma animação diferente Ou seja Você fica com a arma na cutscene O que não acontecia antes Muito obrigado, Kawan Que ele me contou isso aí Muito obrigado mesmo Salve pra você E essa conta aí que tá aparecendo na tela Minha conta é secundária 4d9h, beleza? E eu só queria comentar mesmo com vocês Sobre isso E eu comentei no vídeo Que pode ser pra você tá fazendo É... O passo a passo Pra você tá conseguindo o final verdadeiro Pode ser que seja em outros mapas Então tá confirmado Que pode ser sim Com 50% de chance pra cima Assim, bem doido, mano Bom, galera Voltei aqui Tô junto com o Nicolas aqui E um salve pra todo mundo Que tá aqui no Cerdor, beleza? Ó, Nicolas, Samuel O Superman, a Memeia E o Quinzão, beleza? Muito obrigado por entrar no Cerdor Do... Meu Cerdor VIP Se quiser entrar Liga na descrição Eu tô gravando direto aqui, beleza? Nossa, mano Eu quero saber que tem embaixo Que acharam essas minhas teorias Que eu gravei Que eu falei Teoria não, fato, né? Sobre o dono tá mentindo pra nós Sobre o... Eita, eu vou morrer Ué, mas já? Ué, sobre o final verdadeiro De Pig não ter lançado E ele ter... Esperar todo esse tempo Pra pegar mais hype Tudo, pra aproveitar mais O jogo, assim Lembrando que é só Minha opinião mesmo Eu não... Não tem como eu provar Realmente isso Só um administrador consegue Mas, mano É muito... Sabe? É um negócio que você pensa Assim e faz muito sentido Pega a chave azul aqui E comenta também teorias Embaixo sobre Pig E também eu queria uma aba Do meu servidor do Discord Que é pra você comentar A teoria lá Se quiser comentar lá Vou tá deixando o link Do meu servidor do Discord Na descrição Comenta aí que eu tô lendo bastante Mas você pode estar comentando Também nos comentários aí Que eu leio Mesmo lá Então eu leio também, beleza? Vou achando aqui Dá uma sozinha Porque eu não quero morrer não Não quero morrer não Meu grupo do Vlog Também tá na descrição Que elas querem entrar lá Tem um monte de camisa da hora Se gostar Você pode estar comprando Não sei, você que sabe Dá uma sozinha aqui Pro Jorge, mano E mano, vai tá aparecendo Uma print na tela De um jogador aí Que ele conseguiu Eu não sei se realmente Vai tá aparecendo a print Acho que eu tenho No meu computador aqui salvo Que ele conseguiu Quebrar esse chão aqui Eu não sei se ele quebrou Se foi evento ao vi Evento não O final verdadeiro Ele conseguiu meio que Quebrar aqui embaixo Assim e mano É muito doido Pode ser que seja Algum indício Sobre a temporada É... Temporada não Tô confundindo muito O final verdadeiro Não sei Mas eu só quis soltar No ar mesmo Essa print aí, beleza? É... Ele postou lá no Twitter Do criador, beleza? Pode ser que seja Não sei Ah, eu acho que eu sei O que você tá falando Ah, é Tanto que você tá fazendo Esse capítulo novo de Pig Esse capítulo não, velho Esse final verdadeiro Você tem que ir lá Fazendo passo a passo Ou seja, não é só Você chegar aqui E você, digamos Se você fez um negócio Acidental, ok, pronto Ganhou o final verdadeiro Não, mano Você tem que fazer muita coisa, velho E pode ser que tenha a ver sim Esse negócio que eu falei Pode ser que sim Mas pode ser que não É a mesma coisa que eu falei Do criador de jogo Tá mentindo pra nós Pode ser que sim Pode ser que não Depende da impressão De cada um, beleza, mano Mas na minha opinião Sim, mano Mas agora ele finalmente lançou E a gente tá procurando A toa, velho Por isso que eu digo, mano Não é pra procurar, não Eu prefiro muito mais Deixar os outros procurarem E quando achar alguma coisa Importante Eu pego e faço daí, mano Né? Verdade, mano É bem chato ficar procurando E o negócio que eu quero Mostrar pra vocês Inclusive É, peraí Eu vou pausar o vídeo aqui Eu vou voltar lá na casa 1 Pra mostrar pra vocês Um negócio muito doido Que eu tenho que Eu tenho que mostrar pra vocês Beleza Bom, galera Agora eu tô aqui na casa 1 Pra mostrar um código morto Pra vocês Que eu acabei descobrindo aqui Eu não sei se realmente É um código morto Mas eu tenho que mostrar pra vocês É essas lâmpadas aqui, velho Peraí Se eu me engano Eu tenho um tempo Que ela fica acendendo Eu mesmo já presenciei Ó, viu? Isso aqui pode ser uma linguagem sim, velho Você pode estar pensando Que eu sou maluco e tudo Mas isso aqui, ó Digamos que essa piscadela Seja a letra A E digamos que Dependendo do movimento dela E tudo Pode estar sendo outra letra Mas isso tem que descobrir Mano, é muito difícil Você traduzir isso aqui E não é só com essa lâmpada não, beleza? Pode ser que seja Só um detalhezinho isso aqui Eu não sei ainda Mas olha só, velho Tá vindo aqui nessa lâmpada Aqui embaixo Aqui pra mostrar pra vocês É praticamente todas as lâmpadas Que tem isso, ó Essa aqui, ó Ela é mais rapidinho Pode ser que seja alguma coisa Eu ainda não sei, ó Ela parou, beleza Vamos ver E isso aqui é um negócio Que ninguém comentou sobre, beleza? Pode ser que seja alguma coisa E o Nicolas aí também Gravou um vídeo sobre teorias Se quiser ver Vou estar deixando o link na descrição Ó, demorou um pouquinho mais pra piscar Pode ser que seja alguma coisa, viu? Eu tô se bem sincero, mano Pode ser Porque a maioria do... Ó Beleza, agora bora pra outra Vamos ver Essas aqui prometem não pisca, não Mano, lembra? Pode ser só um detalhe Mas é um negócio Que a gente tem que prestar atenção Em todos os detalhes possíveis Porque pode realmente ser alguma coisa E esse negócio que eu falei O que eu tinha falado mesmo Vocês querem... Ah É... Código Morse É Código Morse Ele é... Tem tanto de som E tanto de luz também Beleza De... É, acho que é luz que fala Que tipo Pode ser que ele tenha um som lá Tipo O som pá Ele significa letra A Daí ele se vai indo assim e tal E vai indo São P Letra B Ele se vai formando palavras Frases Assim vai E a luz é a mesma coisa Uma piscada rápida pode ser a letra A Uma piscada mais devagar pode ser a letra B E assim vai, mano É um negócio que eu mesmo Eu passei a noite pensando nisso e tal Que sinceramente faz sentido Não querendo ou não Faz Então eu tô voltando agora pro capítulo O mais recente lá, beleza? Que eu vou ter que ir só pra mostrar pra vocês, beleza? Não, olha só, galera Onde a gente tá Que isso, não Não, me suportei Tá só olhando a gente aqui Tá olhando a explosão ali Tá esperando a bomba vir Aê, voltou Bom, galera, uma teoria Comentário embaixo Deixa eu tirar o volume do jogo Que volume aqui deve estar Copyright Caraca Que isso É que sabe essas casas aqui Tipo Aqui é o carnival Ali é Não, ali é a escola não Ali é o negócio lá Que eu esqueci o nome Ali é a escola E ali é a floresta Então E se o negócio lá Pra gente fazer O final verdadeiro A gente tem que Nesses mapas aí E fazer alguma coisa neles Pra daí a gente tá desbloqueando alguma coisa Mano, essa teoria Foi muito boa Muito melhor pra quem Comentou aí embaixo Ela que Nossa, velho Faz muito sentido A gente tem que ir no mapa carnival E tu fazer uma coisa aqui Depois a gente vai naquele mapa ali Depois naquele Depois naquele Ou em outra ordem Não sei Daí a gente consegue isso aí Inclusive, mano É Vocês perceberam uma coisa Essa luz aqui no começo Era verde ou azul Não vou lembrar agora E agora ela ficou vermelha Eu não sei por que ela ficou assim Vermelha Será que é um easter egg Não, easter egg não Será que é só um detalhe Ou será que significa alguma coisa Tipo Quando ela ficar verde Desses mapas aqui Esse negocinho aqui vai ativar, velho Será, mano? Eu confio que sim, velho E bora contar quantos negócios que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu ia falar que tem espaço para todos os capítulos Mas, nossa Se tivesse espaço para todos Ia ser muito da hora Mas não tem, não Peguei a chave pública É, tem um easter egg bem doido assim Ia ser da hora Ô, louco Já acabou? Como assim, velho? Nossa, mano Que rapidão, velho Mas, bom, galera O vídeo já chegando Espero que vocês tenham gostado Lembrando que é tudo pneu minha, beleza? Eu não sei se isso aí realmente é verdade Mas são fatos que realmente aconteceu Que realmente fazem muito sentido E que muita gente está comentando aí Na comunidade, beleza? O vídeo do Nicolas Que ele tem uma teoria muito doida Também vai estar na descrição, beleza? Passem lá E também se inscreveu no canal Se for inscrito Ativa o sininho Que é muito importante Então, falou!